Bom dia, quinto ano, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje é a nossa última aula de história do Grupo 6 e a gente vai falar sobre os patrimônios culturais, materiais e imateriais do Brasil. Quem cuida desses patrimônios, ok? Vamos lá. Coloquem a apostila Grupo 6 na página 420, que nós vamos começar a falar sobre o patrimônio material. O patrimônio material brasileiro, ele é preservado, ele é protegido através de quatro livros, que são os quatro livros do tombo, né? Então, nós temos aqui quatro livros do tombo. Esses quatro livros contêm neles registrados os principais patrimônios materiais do Brasil e são quatro livros, por quê? Porque esses patrimônios, eles são divididos de acordo com a sua história e o seu tipo. Então, nós temos o patrimônio, o livro que registra os patrimônios arqueológicos, o livro que registra os patrimônios paisagísticos, o livro que registra os patrimônios históricos e o livro que registra os patrimônios de belas artes, ok? Para os patrimônios materiais, nós temos os quatro livros do tombo. Porque a gente vai ver mais à frente que para os patrimônios imateriais são outros livros, né? Agora, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de patrimônios materiais do Brasil. Um deles é o Cais do Valongo, que fica na cidade do Rio de Janeiro. Foi nesse local aqui que cerca de quatro milhões de africanos chegaram na época da escravidão. Eles ficavam todos aqui, eles desembarcavam aqui e ficavam aqui, até serem despachados, né? Para os mercados e para as fazendas. Esse local, ele está preservado e ele é tombado como patrimônio histórico e cultural brasileiro para que seja sempre lembrada toda a violência que os africanos sofreram na época da escravidão. Ele não só é um patrimônio material, cultural brasileiro. Ele também foi tombado pela Unesco como um patrimônio cultural da humanidade para que a humanidade reflita e sempre se lembre da crueldade e da violência que os africanos sofreram com o processo de escravização, escravidão aqui no Brasil. Aqui nós temos também a cidade de Penedo, em Alagoas, que tem uma estrutura urbanística toda voltada para a época em que o Brasil era colônia de Portugal. Também foi tombada como um patrimônio histórico do Brasil. Por que tombo? O que significa tombo? Tombo é uma palavra de origem portuguesa e ela é sinônimo de registro. E naquela época, Dom Fernando, no ano de 1375, ele já registrava nos livros os patrimônios, os locais preservados no seu reino. E esse livro, ele ficava numa torre, guardado numa torre. E nessa torre, então, ela ficou conhecida como Torre do Tombo. Ou seja, Torre do Registro. Com o passar dos anos, com o surgimento do IPAM e da Unesco, eles resolveram continuar utilizando esse termo, essa palavra, tombo, para falar sobre o registro dos patrimônios históricos, ok? Então, essa é a história do termo tombo. Agora, na página 422, nós temos também o patrimônio ferroviário do Brasil. A construção das ferrovias no Brasil foi um marco histórico na nossa trajetória, né? Graças à construção dessas ferrovias, o Brasil se modernizou, o Brasil se tornou o maior produtor de café do mundo, né? Foi uma grande virada na história brasileira a construção das ferrovias na época do café. E assim sendo hoje, com as rodovias que são as estradas e com os caminhões que levam as cargas, as ferrovias, elas perderam um pouco da sua importância. E muitas dessas ferrovias, estações e locomotivas estavam se perdendo no tempo, jogados, deteriorando, virando sucata, material de lixo. E aí o IPAM, no ano de 2007, resolveu tombar, como patrimônio histórico brasileiro, todas as ferrovias e tudo que estivesse relacionado a elas, como, por exemplo, as estações, as locomotivas e etc. E desde então o IPAM vem cuidando de toda essa malha ferroviária que existe no Brasil. É claro que ainda existe um tanto, uma parte dessas ferrovias que funcionam, né? Quando a gente vai para Ribeirão Preto, por exemplo, às vezes a gente consegue ver alguns trens de carga passando, mas não tanto quanto naquela época, ok? Agora vamos falar sobre o patrimônio imaterial, né? O patrimônio imaterial, ele fica registrado também em quatro livros. Só que esses livros, eles são chamados de livro de registro. Não utiliza-se o termo tombo para os patrimônios imateriais, e sim o termo registro, que são sinônimos, significam a mesma coisa, né? Tem o livro do registro dos saberes. Esse livro registra todas as técnicas, seja de culinária, de olaria, que são feitas no Brasil. Então, são registrados como patrimônios imateriais do Brasil, a receita do acarajé, que as baianas fazem na Bahia, a receita do queijo Minas, que é produzido aqui no estado de Minas Gerais, as cuias do Baixo do Amazonas, e também a viola de coxo, que é feita... Eu não sei falar para vocês aonde, mas eu vou pesquisar e na próxima aula eu falo... Ah, não, aqui, ó, tá aqui. Ferramentas de produção de uma viola de coxo. Está registrado no livro dos saberes desde o ano de 2005. E também o ofício dos mestres de capoeira. Então, todas essas técnicas estão registradas como patrimônio imaterial do Brasil no livro de registro dos saberes. E nós temos também o livro de registro das celebrações, que são as manifestações populares, sejam elas religiosas ou não. Então, nós temos aqui o Sírio de Nazaré, de Nossa Senhora de Nazaré, o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi, e também a festa do Senhor do Bom Fim. Além de muitas outras festas e celebrações que também estão escritas nesse livro. Nós também temos o livro de registro das formas de expressão. O que reúne esse livro? Todas as manifestações artísticas em geral, como, por exemplo, o Reconca, o Samba de Roda, do Reconca Baiano, o Jongo no Sudeste, o Carimbó. O Carimbó é uma dança muito característica do Tocantins, da região central do Brasil. E o Teatro de Bonecos, do Nordeste, ok? E, por último, nós temos o livro de registro dos lugares, que registra lugares que tiveram, assim, uma importância, um significado para determinada parte da população. Como, por exemplo, vocês vão ver aqui, ó, a Feira de Caruaru, que é uma das feiras de artesanato mais importantes que tem no Brasil. No Guarujá também tem uma feira que é importante, parecida com a Feira de Caruaru. Nós temos também a Cachoeira de Aurarite, que é um lugar sagrado para os provos indígenas e muitos outros lugares. Então, meninos, saibam que os patrimônios materiais do Brasil são registrados nos livros do tombo, quatro livros do tombo. E os patrimônios imateriais do Brasil são registrados nos quatro livros de registros. Continuando, vocês vão ler o exercício, o texto do exercício de número um, que fala sobre o Iaokuá, Iaokuá, que é um ritual de um povo indígena, Enaweni Naui, E vocês vão descobrir aqui, através desse texto, qual é a importância desse ritual para esse povo. E por que também que esse ritual tem sido ameaçado, né? E por conta dessa ameaça, o IPAM fez uma intervenção para preservar a continuidade desse ritual, que é um patrimônio para esse povo. Depois que você ler o texto e descobrir tudo isso que eu falei, você vai responder a questão de item A. O ritual Iaokuá faz parte do patrimônio da humanidade. Trata-se de um patrimônio que é material ou imaterial? É só você responder. Pensa direitinho. Ritual. Um ritual, ele pode ser considerado um patrimônio material ou imaterial? Exerce item B de bola. Para o povo Enaweni Nauê, o ritual Iaokuá é importante? Sim ou não? Por quê? Ok? Em 2011, esse ritual foi inscrito na lista do patrimônio cultural e material, que requer medidas urgentes de proteção. Olha isso daqui. Requer medidas urgentes de proteção. Quais são os fatores que ameaçam esse patrimônio? Então, você vai descobrir os fatores que ameaçam esse patrimônio? Aqui no último parágrafo, ok? Exercício 2. Complete a frase. O instrumento de proteção do patrimônio material brasileiro é o... Já o patrimônio imaterial utiliza-se o... Aqui você vai escrever o nome dos livros, não dos quatro, dos dois tipos de livros que protegem o patrimônio material e imaterial. O patrimônio material, ele é protegido pelo livro do... Você vai escrever aqui. Já o patrimônio imaterial, ele é protegido pelo livro do... E você vai escrever aqui. Agora, item 3. Qual é a origem da denominação livro do tombo? Por que livro do tombo? Para você explicar direitinho o porquê do livro do tombo, você vai voltar nessa história aqui, onde eu expliquei para vocês a origem dessa palavra tombo. E aí, você vai conseguir elaborar uma resposta para o item C, ok? 2... Não. 4. Observe a imagem que representa o frevo, que é uma manifestação cultural típica do estado de Pernambuco. Agora, você vai pensar no frevo. O frevo é uma dança. Faz parte do patrimônio imaterial do Brasil. O patrimônio imaterial do Brasil, ele é protegido através dos quatro livros de registro. O frevo. Em qual dos quatro livros o frevo está registrado? O frevo é uma dança. Então, você vai voltar aqui, ó, e vai ver qual é, qual desses livros que protege um patrimônio como tipo do frevo, ok? Exercício 5. Ligue o tipo de patrimônio ao instrumento de proteção correspondente. Patrimônio imaterial, você vai ligar. Livro do tombo, livro de registro. E patrimônio material, você vai ligar. Livro do tombo ou livro do registro. Combinado? Assim que você terminar de fazer todas as atividades, você vai tirar uma foto das páginas e vai mandar pra tia Letícia fazer a correção, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula, meninos.